Isso assim. Ou assim. Pra cá, isso aí. Acabou de chegar o kit de ferramentas que eu comprei pro Bernardo Luiz trocar as filhas do trenzinho dele. E nós vamos abrir agora o kit de ferramenta, não é, filho? Vamos lá. Deixa a mamãe posicionar mais aí pertinho, filho. A gente vai posicionar, tá? A câmera é bem pertinho assim. Isso. Ó. Obre. Obre o breque. Olha que lindo, filho. O kit de ferramentas do bem. Ele ama kit de ferramentas. Olha. Olha. Assim, ó. Bonita mesmo, hein? Porque ele precisa da chave Phillips pra trocar a pilha do trenzinho. Isso. Mas eu acho que tá o trenzinho. Você tem que buscar o trenzinho. Porque aqui, agora a gente abre assim, ó. Nossa, vem bem lacradinho, hein? Tem que cortar com a tesoura mesmo. Ó o dedinho, ó o dedinho. Não tem um lado pra abrir, não, filho. Vamos ter que abrir aqui, ó. Olha, minha filha. Que da hora, hein? Olha, é essa que você precisa, ó. Pra abrir o trenzinho. Essa daqui, ó. Na verdade, é essa. Cadê o trenzinho? Tem pouco aqui. Vamos lá. Põe a chave aqui pra mim ir lá buscar o trenzinho. Tá feliz com o seu jogo de chave? É assim que tira o parafuso? Isso. A correta é essa, ó. Essa é a correta. Chave Phillips. Isso. Galera, olha aí o nosso jogo de chave da Tramontina. Nosso jogo de chave da Tramontina. A gente fez a compra ontem à noite no Mercado Livre. Né, filho? Ontem à noite. E chegou hoje às 11h45, 11h50. Chegou do Mercado Livre. E veio tudo direitinho, gente, ó. Embaladinho. A embalagem plástica, ó. Bem resistente. Bem resistente mesmo. Bem protegido pra não perder nenhuma. E eu cortei com a tesoura pra poder tirar. Pra poder tirar. Tô abaixando o áudio aqui. Pra poder tirar da embalagem, ó. São cinco filhos, seis. Deixa eu ver. Quatro, cinco. Empresta pra mamãe. Pra mamãe mostrar. Seis, ó. Elas vieram assim, ó. Galera. Deixa eu mostrar aqui. Ó, maior zona. Essa veio aqui, né, filho? Essa veio aqui. A maior zona veio aqui. E a média veio aqui. Elas veio assim, galera, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Eu comprei porque a maioria dos brinquedos do Bernardo Luiz exige uma ferramenta como essa. Pra poder tá tirando os parafusos. Pra poder tá trocando a bateria, a pilha. E pra apertar meus parafusos de vez em quando. Porque até a blusa é o vestido lado errado hoje. Não é mesmo, filho? E agora a correta que eu vou mostrar pro Bernardo. Pega lá o trenzinho. Isso. A correta é essa daqui, ó. Isso. Que você vai colocar aqui. Mostra pra galera que você sabe. Ah, isso. Agora eu vou te ajudar, tá bom? Ó. Segura o trenzinho pra mamãe. Pra ele não correr do lugar. Solta. Você tem que tirar a mão pra me ajudar. Segura o tren. Só o trenzinho. Segura o trenzinho que ele tá correndo de lugar. Tô tirando o parafuso. Ai, ó. Já tá soltando. Deixa eu colocar a câmera aqui pra mostrar agora pra vocês. Vou te ajudar, tá? Agora, eu vou ajudar o Bernardo. Tirar a filha. Repara o trenzinho. Porque ele tá bem... Não é essa filha, é essa. É essa daqui. Tá bem. Preciso tirar a parteira. Aí, isso. Já saiu, ó. Prontinho. Saiu. Agora, a gente vai fazer a troca ao parafuso. Ele vem assim, né? O trenzinho, ó. Tem as duas filhas dentro, incluso, né? É... O Bernardo tá usando esse trenzinho. Se você não viu o review do trenzinho, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Que eu fiz todo o review desse trenzinho. De quando a gente comprou no Mercado Livre também. E tá todinha aí a informação, como que é, como que não é. É só você conferir lá. Agora, eu vou abrir essas filhas novas. É da Panasonic que a gente tá usando. E vou colocar duas filhas aqui no trenzinho. Agora, a gente vai fazer o encaixe de novo. Bem chatinha essa parte aqui, mas deu tudo certo. Peraí que a gente tem a mão já bem parafusada. Segura aqui, tá? Só vamos ver se tá gravando direitinho aqui. Isso, tá gravando, filho. Agora, eu acabei de colocar as filhas, né? Agora, a gente vai fechar. Quer fechar, filho? Quer mexer? Quer mexer? Aí, a gente roda pro lado da coisinha. Pronto, paracusou. Agora, você tem que ligar aqui, ó. Ó. Olha, galera. Tá feliz? Agora, joga um beijo pra galera lá. Tchau, gente. Acompanha nossos vídeos. Deixa o like aí pra gente chegar aos 2.000K agora, tá bom? Fica com Deus. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau. Lá pra câmera. Olha pra câmera. Tchau, galera. Agora, eu vou guardar as ferramentas pra gente usar somente quando a gente precisar de novo. Tá bom, Bernardo? A gente guarda bem guardadinho, porque o Bernardo só pode usar as ferramentas acompanhado de um adulto. Acompanhado da mamãe ou do papai, não é? Então, tá bom. Agora, você pode descer pra brincar com seu trenzinho. E as filhas velhas a gente joga fora. Você viu que não era essa chave? Que era essas aqui? Agora, a mamãe guarda, né? Fica aqui um minutinho. Fica aqui um minutinho. Que coisa mais linda.